Oi galera do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa com o professor Ivaí. Tudo bem com vocês? E aí tranquilo? Estão estudando de acordo com como devem estudar e os textos que eu pedi para vocês lerem, tá ok? Ok? Responderam em as atividades? Um pouquinho difícil, né? Não moço, você que não leu com atenção. Hoje nós, claro, estamos aqui para verificarmos essas atividades, ok? Continuando falando sobre os gêneros discursivos e a função da linguagem, beleza? Professores mediadores, professoras mediadoras, sejam bem-vindos à nossa aula e aí estamos juntos, tá bom? Bom, como nós estamos falando dos gêneros discursivos, né? Eu tenho que trazer algo poético. É desejar a vocês um excelente dia. Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Nós falamos de leitura, falamos em decodificação, em compreensão do texto. E o principal de tudo é justamente isso. Eu preciso ler e compreender o texto. E é por isso que nós estamos frisando muito a questão dos gêneros textuais, da tipologia textual e a função de linguagem. É importante também que eu possa compreender qual é a função social desses textos. E buscar ali as informações explícitas, as informações que não aparecem no texto e outras e outras possibilidades de estudarmos esses textos. E eles podem também gerar repertórios para outras possibilidades, como por exemplo, a escrita de um texto argumentativo. Já pensaram nisso? De olho aqui na tela, falamos sobre a notícia, a função referencial, que tem o objetivo de informar. Trouxemos ontem o exemplo, o novo remédio é eficaz na redução da perda cognitiva do Alzheimer. É uma notícia e ela tem como objetivo o que? Informar. E todos os textos informativos, nós temos a função referencial ou informativa. Bem recordado aí? Aqui nós temos a estrutura de um jornal impresso, nós temos aí uma manchete e temos o corpo da notícia, que traz todos os detalhes. Então, respondendo uma pergunta de uma estrutura de uma notícia é o que, quem, onde, porquê, como. Então, a notícia, ela nos dá essa informação. Ocorreu algo em algum lugar do Estado, se você liga a TV, vai responder essas perguntas. O que aconteceu? Quem eram os envolvidos? Como aconteceu? Por que aconteceu? Então, a notícia responderá estas perguntas. Aqui eu perdi aqui, olha só, mas vamos por parte. Então, uma notícia, ela apresenta inicialmente o quê? A manchete. Palhaço e vendedor ambulante, goiano, realiza o sonho de passar em Universidade Federal de Medicina. Aí nós vemos aqui um resumo breve, o LIDE. Ele ganhou bolsas de estudo em cursinhos particulares para se preparar para as seleções. Estudante tentou durante nove anos até ser aprovado. E eu quero frisar justamente isso aqui, nove anos. Dizer para você que nem tudo acontece de forma rápida. Alguns processos, alguns planos, alguns dos nossos sonhos, nós precisamos estabelecer se será curto, médio ou longo prazo. Por isso que eu sempre insisto em falar a vocês, a questão da perseverança, ter foco, ter fé. Então, quando você tem a perseverança, você está focado no que você quer, com certeza, alimentado pela fé, pela esperança de que vai dar certo. E claro, agir para que aconteça vai dar certo. Só para vocês entenderem agora, aí aqui eu trouxe só um resumo do corpo da notícia. E vai dar detalhes, olha. Palhaço, vendedor, ambulante, mas acima de tudo, um estudante que sonhava cursar medicina. Este é a Luísio Gustavo, de 40 anos, que foi aprovado no curso após nove anos de dedicação. A Luísio sempre sonhou em ser médico, ele nasceu de uma família simples, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás e atualmente mora em Aparecida de Goiânia. Ele sempre dividiu o tempo entre os estudos e o trabalho como palhaço, animando festas ou vendendo brinquedos e algodão doce nos semáforos. Aí é a história aí desse jovem senhor, o Luísio Gustavo, que batalhou pelos seus sonhos. E aí vocês viram que aqui nós temos a estrutura. Primeiro a manchete, olha só, primeiro a manchete, depois um resumo rápido, o lead, e aí o corpo da notícia, que traz todas as informações. O que, quem, como, perceberam? Não responde a essas perguntas? E aqui nós temos, portanto, um texto informativo. Qual que é, professor, a função da linguagem? E aí sou eu quem pergunto para vocês, qual que é a função da linguagem de uma notícia? Se a notícia tem o objetivo de informar, qual é a função da linguagem? Ah, claro, isso aí, função referencial ou informativa. Olha aqui, nós temos uma questão, digamos que a gente pudesse analisá-la. Prestar atenção em cada detalhe. Projeto na Câmara de BH, que era a vacinação gratuita de cães contra leishmaniose. É o título, a manchete, o lead. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. BH, Belo Horizonte, capital mineira. Então a gente vai construindo o texto, buscando informações. Então se alguém não sabia o que era BH, se falou capital mineira, é importante que você entenda de geografia e vai entender que a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Vem o corpo da notícia. Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. A leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Diante do alto número dos casos de doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita para cães contra leishmaniose. Tema do projeto de lei, olha o número aqui, apreciado pelo colegiado e pela reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Notícia essa que foi vinculada em 2017. Então é importante essas informações. Qual é o tema? Primeira questão é o tema. Qual é o tema dessa notícia? Qual o assunto que está sendo abordado? A respeito de um projeto de lei que visa a vacinação dos cães contra a leishmaniose. Olha só, por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante caso o projeto de lei seja aprovado pela Câmara Municipal de BH. Agora vamos analisar esse texto, olha aqui na tela. Essa notícia, estava desconfigurada, já saiu com a resposta, infelizmente. Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de, seria, fiscalizar, defender, conscientizar, propor ou responsabilizar os agentes públicos pela demora de tantas decisões. Então, olha só, meus lindos e lindas, todas as vezes que nós fazemos a análise de uma questão como esta, é importante, deixa eu buscar lá, questão 36 da prova azul do primeiro dia do Enem de 2022. Então, é um texto informativo, a sua função é informar, é um texto informativo, tem a função referencial. Mas o que eu posso ler além disso? Se ele é um texto cuja função é informativa, assume o papel de que, nesse caso? Seria de fiscalizar as ações de saúde, defender os serviços gratuitos ou conscientizar a população sobre o grave problema da saúde pública, nesse caso, a leishmaniose aí, aos cães da grande BH. Então, olha só, o texto é informativo, mas aqui perguntou qual que seria também, né, a função nesse momento, assume o papel de que. Então, essa notícia, além de informar, assume qual o papel? De conscientizar a população sobre um grave problema de saúde pública. É claro que cada uma dessas alternativas, dessas opções de respostas, precisam ser, de fato, bem analisadas. Então, é importante que você leia o texto, saiba qual é o tema, de que forma que esse tema foi abordado, quais são os sub-temas que nós temos ali nesta notícia. E aí nós vamos, então, para uma questão do Enem, que pergunta, o texto é informativo, mas além da sua função informativa, qual é o outro papel que ela assume? Então, aí você vai entender e precisa analisar cada um desses verbos no infinitivo, fiscalizar, defender, conscientizar, propor, responsabilizar. Mas eu não posso parar só aqui nesse verbo. Eu preciso ler toda a sentença e, claro, analisá-la para que eu chegue ao gabarito, ok? Firmes? Bom, nós falamos sobre a notícia, agora falaremos sobre o poema, porque é o tema que nós vamos agora tratar e verificar a atividade que nós fizemos ontem. Quando nós falamos do poema, ele tem uma função poética, muito encontrada na literatura, especialmente na poesia, a função poética. Olha, especialmente, não descarta-se a função poética em textos prosaicos. Uma vez que o autor tem uma liberdade de criação, uma licença poética, ele vai tratar essas palavras também, utilizando as figuras de linguagem, enfim, construindo um texto mesmo prosaico, mas com uma tendência lírica. Então, essa função poética apresenta um texto no qual a função está centrada, a própria mensagem, rompendo com o modo tradicional com que vemos a palavra. E aí ela foge da obrigação de trazer um texto que informa uma situação real, mas ela pode trazer a narrativa, a expressão de sentimentos da visão de um mundo de um determinado artista, de um determinado poeta, de um determinado escritor. E essa licença poética, a partir de uma subjetividade, a partir de uma percepção muito particular e própria, ele vai descrever esse mundo a partir do seu olhar, a partir dos seus sentimentos, ok? E aí nós temos um exemplo que eu também mostrei ontem. A paixão não é para sempre, o amor também não é. É para sempre o que vivemos e guardamos no coração. Bonito isso, né? É para sempre o que vivemos e guardamos no coração. Também trouxe esse texto ontem, falando sobre a função emotiva, e a função emotiva nós vamos encontrar a primeira pessoa, sempre, né? A primeira pessoa, o subjetivismo. Mesmo que não apareça mais pela desinência do verbo, eu ando muito completo de vazio. Olha aqui o pronome possessivo em primeira pessoa. Meu órgão de morrer me predomina. Pronome oblíquo. É primeira pessoa. Então, eu, pronome pessoal, primeira pessoa. Me, pronome oblíquo, de primeira pessoa. Eu estou sem eternidades. E assim, sucessivamente, nós vamos encontrando aí a primeira pessoa em todo esse texto, que faz referência justamente ao quê? A função emotiva, né? O interlocutor vai perceber a fala do poeta, do escritor, porque ele se coloca em primeiro lugar. Eu. Ele vai falar sobre os próprios sentimentos. Quanto à tipologia de texto e função de linguagem, lembra que eu pedi que vocês fizessem a leitura, né? Do texto, a morte do servente, e construção lá nas páginas 87 e 89. Então, olha só, vamos lá, verificando essas atividades. Nós temos aqui, a morte do servente. Operário despenca do 15º andar em obra de Copacabana. O servente, Marcelo Gomes Maciel, caiu ontem, no início da tarde do andame, em que trabalhava, quando embossava a parte exterior do 15º e último andar do edifício, em construção da Rua Ministro Viveiros de Castro, número 155, em Copacabana, Zona Sul do Rio, morrendo sobre o telhado do prédio da Rua Carvalho de Mendonça, número 24, no local está sendo construído Copacabana Mar Hotel. Então, o que nós podemos observar? Trata-se de um trabalhador, e esse trabalhador sofre um acidente fatal. o que, quem, como, porquê. E é claro que o restante aí do texto, nós vamos, então, analisar as questões jurídicas, vem o advogado e etc. Então, dá todas essas informações. Quando se trata de um texto informativo, o que, onde, quando, porquê, como e assim por diante. Então, nós percebemos aqui um texto informativo. A função aqui é referencial. Alguns operários têm um restante aqui do texto, alguns fragmentos. Sempre que vocês virem os textos entre chaves e reticência, significa que suprimiu-se, tirou uma parte do texto. É só para termos uma ideia geral. Alguns operários e amigos de Marcelo denunciaram que todos trabalham sem nenhuma segurança. Olha só, nós já vamos vendo o porquê, né? Como e porquê que aconteceu. E quem na construção, e que na construção faltam capacetes e botas. Então, o trabalhador, ele precisa ter equipamentos de segurança. O advogado da firma, que se identificou apenas como Arthur, não forneceu o nome e a patente do proprietário da empreiteira. O acidente foi por volta das 13h30, mas o corpo só foi levado no final da tarde. Era ainda um dia claro, 17h, e o perito do Instituto Carlos Éboli, Antônio Carlos, depois de subir no 15º andar, acompanhado somente de um dos representantes da firma, declarou que não poderia realizar a perícia no andame, porque estava escuro. Jornal do Brasil, isso aconteceu, olha, em 89, tá ok? Importante a gente ver essas questões temporais. E aí nós temos, olha, construção. Uma outra perspectiva. Lá informava, e aí agora nós vamos ver o assunto desse texto, que é poético. Construção. Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem do barro úmido. Caliça e andames irtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. E o vento brinca nos bigodes do construtor. O grande poeta modernista Carlos Drummond de Andrade. A pergunta é, se você fosse redigir uma notícia de jornal, diria que um operário caiu ou que um grito pulou no ar, sugerindo a queda? E por quê? Então, evidentemente que nós diríamos um operário caiu do ar, porque trata-se de uma notícia. Então, eu não posso usar uma linguagem subjetiva e poética, não é isso? Porque a notícia deve ser objetiva. No texto jornalístico, a palavra é mais comumente empregada em seu sentido literal. Então, eu não posso trazer um sentido figurado. No primeiro verso, o poeta utiliza o signo grito em substituição a corpo ou operário. E aí nós vamos fazer uma seguinte pergunta, né? Sobre tudo que foi contextualizado, essa condenação reforça a queda do padrão da comunicação. Selecione mais dois exemplos em que ocorre uma ruptura com os padrões da comunicação puramente informativa. Poderia ser, olha, o sol cai ou o vento, aqui é vento, né? Vento brinca. Então, são duas construções aqui que trazem uma linguagem poética, ok? O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. Então, olha só, o horário do acidente é indicado de maneira diferente em cada um dos textos. No primeiro texto, a indicação é explícita. O acidente foi por volta das 13h30. Como ele nos é informado no texto poético? No texto poético, no segundo, o horário do acidente nos é informado pelos versos. O sol caiu sobre as coisas em placa fervendo. O sol em placas fervendo. Então, significa que era quase o período metade do dia, entre meio-dia e uma hora, né? Placas fervendo. O gerúndio, com o valor de adjetivo, o sol fervendo, nos indica que o acidente ocorreu em torno das 12h, ou no início da tarde, quando faz mais calor. O ruído que faz um corpo, ao chocar-se com o solo, é sugerido no poema por uma palavra ou parte dela, que é no contexto, que no contexto adquire o valor de onomatopeia. O que é onomatopeia? É uma figura de linguagem que indica os sons em expressão escrita. Então, quando você lê um gibi, por exemplo, toque-toque, blenblom e vários outros sons, são as onomatopeias. É o som apresentado na linguagem escrita. Então, nesse caso, qual foi a palavra que indica essa queda? Olha, chocando-se no solo. Placa. Plá. Então, é o barulho, é a ideia de se passar para o texto, esta onomatopeia, o barulho causado do atrito do operário ao chão. A palavra placa também nos indica o fim do movimento do corpo, a sua chegada ao solo. Que outro verso nos indica a retomada das ações, a continuidade da vida? O sorveteiro corta a rua. Então, depois de todo esse acontecimento, esse trecho do texto indica que a vida continua. Então, tira-se daquela passagem estática e ali dá movimento e sequência de uma rotina na cidade que continua. No poema, a palavra placa tem o sentido de plano batido. Na verdade, sua visualização no verso sugere uma imagem. Que imagem seria? A palavra placa, nesse caso, sugere a imagem de um corpo estendido no chão. Por isso que eu sempre digo a importância de observarmos, a partir de um texto, o contexto em que ele está sendo construído. Percebam que tanto a notícia quanto o poema traz a mesma temática. Porém, há uma abordagem diferente. Perceberam? Comente o último verso do poema. Que imagem ele nos sugere do construtor? Pode-se dizer que o último verso sugere uma crítica social e nos transmite a ideia de um construtor despreocupado, alienado da situação trágica do operário. O que é reforçado pelo verbo brincar e o substantivo vento. Esse espaço de tranquilidade fresco, vento nos bigodes e lúdico. O vento brinca. Contrasta com o espaço do acidente quente e ensanguentado. Ficou claro aí para vocês? Então, olha só, algo que é importante, eu quero que vocês estudem isso aí também, sobre os elementos da comunicação, o contexto. Então, quando eu digo contexto, o objeto ou situação a qual a mensagem se refere. Então, ambos os textos aí se referem o quê? A morte de um operário. Seguindo aqui ainda, o emissor. Quem que nos passa a notícia? Então, tem um jornal que nos dá a mensagem sobre esse fato. O que ocorreu na construção daquele hotel em Copacabana. Carlos Drummond de Andrade também é o emissor. De forma poética, ele relata o acidente desse operário em construção. Depois nós temos o receptor. De olho aqui na tela. Esse receptor é quem recebe a mensagem. Se falamos de notícia, significa que todas as pessoas que tiveram acesso ao jornal, e inclusive nós, somos os receptores. Aquele que recebe a mensagem é o receptor. Então, o emissor, quem escreve, quem fala. O receptor, quem recebe essa informação. O contexto, a situação a qual a mensagem se refere. Então, tanto a notícia quanto o poema, traz um contexto de um acidente de um operário, de um trabalhador. Depois nós temos o código, que é o conjunto de regras e combinações de signos. As letras, a combinação de consoantes e vogais, sílabas, palavras. Qual é o canal? O meio pelo qual a mensagem é transmitida. Nesse caso, pelo jornal. Nesse caso, pelo nosso livro que nós estamos estudando. Então, é o canal que nós estamos tendo acesso a esses textos. E a mensagem é o objeto da comunicação. Aquilo que se transmite. O que eu vou falar para o público? O que eu estou apresentando para o público? Sobre os elementos da comunicação, lá na página 89, ok? Então, estudem isso. Não se esqueçam do projeto de leitura. E olha só, nós vamos... Quem já leu os dois contos, nós já lemos, fazer aí... Responder ao questionário que vocês têm aí na página 147, o link e o QR Code, ok? Bom, nós vamos falar hoje sobre o gênero jornalístico, é o nosso praticando. Vocês terão aí em mãos um anexo. E eu quero que vocês identifiquem os elementos da comunicação. Está onde? Vai ir? Na página 89. Então, pesquisem, estudem. Se houver a necessidade, busquem outras fontes. Aqui está bem resumido. Mas você pode fazer outras pesquisas sobre os elementos da comunicação sobre esse texto. Devastação na Amazônia pode chegar ao ponto de não retorno até 2050, alerta e estudo. Bom trabalho, boa leitura e identifique aí os elementos da comunicação. Forte abraço, beijo no coração. E agora é com vocês. É hora de praticar. Bom trabalho. Partiu! Partiu!